A pós-graduação Lato Senso da PUC Goiás tem um novo coordenador. A cerimônia de posse aconteceu nesta manhã no plenário da reitoria. Quem assume a gestão é o arquiteto e professor doutor Leônidas Albano. O professor estava na coordenação de extensão e assumiu a gestão da pós-graduação Lato Senso. O novo coordenador vai gerenciar os cursos de especialização desenvolvidos pela PUC Goiás. Na coordenação de extensão, com o trabalho todo de extensão que já foi realizado, pude aprender inclusive a ser um melhor ser humano. E a partir daí trazer para o campo da pesquisa e da pós-graduação algum tipo de contribuição para poder crescer outras frentes também da própria universidade. Regresso da PUC Goiás, Leônidas Albano cursou arquitetura e urbanismo na universidade. Em 2016, se tornou doutor em arquitetura. Durante a posse, ele até ficou emocionado ao contar um pouco da sua trajetória na instituição. O arquiteto assume a nova função com muita alegria e sabe da responsabilidade de estar neste cargo. Nós vamos alavancar a universidade num mundo e num período de várias mudanças, dentro de várias perspectivas, âmbitos e paradigmas diferentes. Trabalhando com o mundo real, o mundo virtual, as questões presenciais, a distância, dentro das escalas regional, nacional e internacional. É muito trabalho, muita seriedade, muita força de vontade para fazer com que tudo aconteça e que tudo dê certo. A cerimônia foi acompanhada pelos familiares, diretores das escolas, coordenadores de cursos e pró-reitores da instituição. A portaria de posse foi entregue pelo reitor da PUC Goiás, Volmir Amado. A professora Gabriele Craveiro, que era a coordenadora da pós-graduação Lato Censo, também foi homenageada pelo desempenho e dedicação enquanto esteve no cargo. O novo coordenador já inicia a gestão com várias tarefas desafiadoras. A nossa expectativa é de que na área das Lato Censo, os cursos de especializações, serão fortalecidos na universidade, até porque os profissionais das diferentes áreas do conhecimento necessitam de uma qualificação mais sólida, atualizada, permanentemente. E, neste aspecto, a PUC Goiás oferece um leque importante de opções para os profissionais das diferentes áreas do conhecimento se atualizarem.